Se o seu cão se habitua a latir por tudo, automaticamente ele vem sendo reforçado. Os cães, eles não fazem coisas que não os geram reforço. Eles não fazem nada que não gere reforço. Então, o que pode estar gerando reforço pra ela? Até provavelmente por uma bronca não efetiva, você deve estar dando uma bronca, e essa bronca não vem sendo efetiva. E quando eu falo isso, gente, vocês precisam entender que as broncas, se elas não forem efetivas, elas automaticamente geram reforços aos cães, e isso vai fazer com que o seu cão lata mais. Agora, muito cuidado, porque você vai pensar, ah, eu tô falando que a bronca não tá sendo efetiva, eu vou ter que dar uma bronca maior, eu vou ter que agredir meu cachorro. Não, a metodologia trabalhada por mim, e que eu ensino aos alunos do Manual do Cão Ideal, é a metodologia de ensinar e recompensar comportamentos adequados, e automaticamente, aos poucos, o cão vai perdendo os comportamentos inadequados, os quais a gente começa a ignorar. Então, se você der ênfase ao comportamento de latir, desse cachorro ficar sempre latindo, provavelmente aí, um fila brasileiro, você deve morar numa casa, ele deve ficar latindo no portão, alguma coisa do tipo, ou latindo pra pedir pra sair, talvez de um ambiente pro outro, se você, nesse momento, gerar reforços a ele, automaticamente ele nunca vai parar de latir, porque ele entende, ó, só pra você entender. Seu cachorro tá mais ou menos aqui, vamos falar que você tem, não sei se é isso, tô fazendo uma suposição. Você tem um portão aqui, e a sua casa tá aqui, tá? Nossa, gente, eu sou péssimo de desenho, vocês já perceberam. E o seu dog tá aqui, tá? Você vê aqui dog. E aí, ele tá aqui latindo. Então, vamos lá. Au, au, au. Por que ele tá latindo? Porque em algum momento, alguém veio aqui, e abriu essa porta pra ele, pra ele ir pro convívio social da casa. Se, nesse momento, o cachorro interpretou, que a campainha, entende que o latido vira uma campainha, a campainha, pra ele estar aqui, é latir, automaticamente ele vai sempre fazer isso. Então, de novo, a gente precisa, ele foi condicionado a isso, sem querer, você acabou condicionando o seu cão a fazer isso. Então, a gente precisa entender que, comportamentos desse, esse tipo de comportamento, ele foi gerado por você, ele foi recompensado por você. Então, você precisa fazer contra-condicionamento. O que seria um contra-condicionamento? Você só vai liberar ele, se liberar ela, liberar o seu filo brasileiro, quando ele não tiver, ele, ela, não sei agora, não tiver comportamentos inadequados, que seria latidos. Então, ele parou de latir, você libera. E aí, de novo, em doses homeopáticas, treinos curtos e gradativos. Deixa ele liberado um pouquinho, depois você retorna ele pra esse ambiente em qual ele tava latindo. Se ele voltar ao comportamento, que a gente tá falando aqui, que é o comportamento inadequado de latir, você não reforça ele. Espera ele parar, ele parou, você libera ele de novo. E assim vai indo, e depois você vai dificultando.